Fala galera, Renan Galerda aqui. Pessoal, hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente, tá? Tenho recebido muitas mensagens no Instagram relacionadas, ah Renan, não tenho dinheiro para começar no marketing digital, não tenho dinheiro para iniciar com meus anúncios. Então eu resolvi trazer algumas maneiras de como você está ganhando dinheiro online, não só com o Facebook, tanto com outras opções. Hoje, se você não está ganhando dinheiro online em 2021, você está perdendo tempo, tá? Então como é que funciona hoje para você ganhar dinheiro online? Você pode ganhar dinheiro online hoje trabalhando home office, você pode ganhar dinheiro online hoje fazendo tráfego pago e também consumindo algumas coisas do YouTube, tá? Hoje tem muita informação gratuita que você pode ganhar dinheiro. Até mesmo se você olhar no meu canal, você tem alguns vídeos que você consegue consumir e você consegue fazer dinheiro com isso. Como assim dinheiro? Eu tenho alguns conteúdos que eu coloco campanhas ativas no ar. Como é que funciona? Você consegue fazer tráfego para negócios locais. Você pode ir em uma pizzaria, conversar com o dono da pizzaria e aí você fala, ah, eu vou rodar algumas campanhas para você e tal. A gente faz um trabalho, a gente testa uma semana. Se você gostar do trabalho, a gente fecha um pacote mensal de 500 a 1.000 reais. Então você pode pegar de 10 a 15 a 20 clientes assim. Então dá para você ganhar uma grana com o dinheiro do cliente. Você não precisa estar investindo, tá? Caso você, ah, eu estou com um problema, não consigo fazer isso agora, eu acho que eu devo comprar um curso. Então como que você consegue ganhar dinheiro? Hoje a gente tem alguns sites que você consegue ganhar dinheiro na internet. Que você não precisa ter conhecimento com o Facebook ou relação ao Facebook. Um exemplo é o Enjoy. O Enjoy você coloca qualquer coisa que você tenha na sua casa que seja usada ou velha para você, até mesmo cair nos pedaços, tá? Que você consegue fazer a venda e aí você consegue juntar uma grana. Então você, claro que você vai dar uma parte desse valor para a plataforma, mas aí é 80%, se eu não me engano, 95%, alguma coisa assim fica para você, tá? Então basicamente você consegue levantar uma grana para você investir no seu conhecimento e aí você consegue fazer depois algumas campanhas ou até mesmo tráfego para negócio local se for do seu interesse. Basicamente, o que você tem que fazer? Você pega, tira uma foto, se cadastra no site Enjoy. Depois de você se cadastrar no site Enjoy, você coloca essa foto do seu anúncio. Você basicamente tem milhares de pessoas procurando alguma coisa. Então essas milhares de pessoas vai achar o seu anúncio ou vai se interessar alguma pessoa. Você vai fazer a compra do seu produto e basicamente você vai dar a sua parte, vai ficar para você e a outra parte vai de comissão para a plataforma. Mas é uma parte muito pequena, se eu não me engano é de 5% a 10%, tá? Então é bem tranquilo. Então eu tenho aqui inúmeras coisas que hoje eu não utilizo em casa e consigo levantar uma grana. Provavelmente você também tenha, tá? Então se você olhar para o lado, olhar para a sala aí, olhar para o quarto, você tem alguma coisa que para você pode ser que não resolva mais o seu problema, para você não preste mais, vamos dizer assim. E para outra pessoa pode ser que sirva uma coisa semi-nova, um celular antigo, uma coisa antiga que você acha que para você não tem necessidade. Pega lá, anuncia, que dá para você ganhar uma grana, tenho certeza. Segundo site é o Fiverr. O que é o Fiverr? Basicamente o Fiverr é uma plataforma de freelancer, tá? Essa plataforma de freelancer é bem simples de você se cadastrar. Você entra, você se cadastra. Você tem hoje, se eu não me engano, 400 opções de modalidades lá dentro. Então você tem certeza que alguma coisa que você saiba está dentro dessas 400 modalidades. Exemplo, criar uma logo, criar páginas na internet, criar sites, coisas bem simples. Ah, eu quero criar uma logo para um cartão de visita, um design para um cartão de visita. Ah, eu quero criar uma conta no Instagram, um post para o Instagram, um criativo para o Instagram. Cara, isso daí hoje tem inúmeros conteúdos gratuitos no YouTube. Então o que você pode fazer? Você pode olhar um vídeo gratuito no YouTube. Ah, como criar uma logo? Tenho certeza que você vai conseguir achar essa opção no YouTube. E aí você consegue anunciar lá por 5 dólares. Então o 5 dólares, atualmente quando eu estou gravando esse vídeo, ele está entre 5 e 50, 6 reais. Então só isso ele ganha já 15 a 20 reais. Então é bem legal para você conseguir ganhar uma grana, tá? Dá para você tirar uma grana legal e também, se for a sua ideia, investir em anúncios e tráfego pago, tá bom? Pessoal, hoje a dica é essa. Basicamente, não tem desculpa, tá? A era digital, hoje em 2021 está muito fácil de fazer dinheiro, vamos dizer assim. Não que vocês podem ficar ricos, eu acho que vocês têm que focar para você ficar rico. Não é fazendo um freelancer aqui, um freelancer ali que você vai ficar rico. Vamos dizer assim que é uma renda extra. Então se você quiser ter uma grana legal, quiser focar, aí pode ser que você fique rico focando nesse processo e você dá o seu melhor. Mas se você está afim de uma renda extra, cara, procura o Enjoei, o Fiverr, é bem legal, tá? Tráfego para negócio local, você consegue tirar uma grana muito boa. Então, ah, eu não tenho tempo, ah, eu estou trabalhando hoje, não tem condição. Cara, vai lá, anuncia alguma coisa que você tem na sua casa antiga, algum serviço que você queira fazer. Final de semana você olha no YouTube algum conteúdo. Ah, como criar uma logo. Então você vai lá, olha no YouTube, aprende como eu creio uma logo, coloca um anúncio no Fiverr e aí a partir do momento você vai ser contratado, você vai ser contratado para fazer a logo. Hoje tem N ferramentas para fazer logo. Isso da logo é um exemplo, tá? Então você pode prestar outros serviços, não tem problema algum. Mas esse é um exemplo que pode ser usado e você também consegue consumir do YouTube e ganhar monetariamente esse dinheiro, tá? Então é bem legal para vocês conseguirem tirar uma grana, até mesmo para comprar um curso, para ter conhecimento, para lançar algumas campanhas no Facebook e aí conseguir se deslanchar na vida. É isso aí pessoal, a dica foi essa. Não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo se gostou. Valeu, tamo junto.